Olá filhinhos, olá orelhinha, tudo bem com vocês? Tô passando aqui mais uma vez pra reforçar esse convite, né? Vocês tem que ligar pra cá filhinho e fazer sua oferta simbólica no valor de mil reais, é? Isso é uma pichincha filhinho, uma pichincha é quase nada Então ligue agora pra nossa central telefônica que é bastante moderna, né? Ligue agora e participe, faz sua oferta no valor de mil reais, é? Olha filhinho, alguém já vai ligar e vai fazer oferta, quem será? Alô? Alô pastor, eu queria falar muito com o senhor O senhor é topado, é tolado no grosso, pastor, o senhor é demais, só tem o senhor mesmo Fala filhinho, fala orelhinha Eu queria que o senhor me desse uma ajuda aí, pastor, com dinheiro aí Pra eu pagar minhas contas aqui, aluguel, energia, água, né? Tô devendo muito Peraí filhinho, peraí filhinho, quantos anos você tem? Eu tenho 28 anos, tenho 28 anos, é 28 anos, né filhinho, então filhinho, peraí A ligação caiu Então veja só, como é o povo O povo gosta muito de pedir, né? O pessoal só quer pedir, só quer pedir Acho que não dá filhinho Assim a firma quebra, só pedir, só pedir Mas é o seguinte, a ligação caiu Mas eu achei até esse filhinho que ele tá precisando muito, né? Então eu vou mandar pra ele essa inchada aqui, ó Ó, pra ele capir na mato pra ele Por aí pra ele ganhar o dinheiro dele Então filhinho, tô mandando pra você É só a inchada que você é um rapaz novo Cometi 8 anos, não deixa de estar pedindo Isso não existe não, né? Então tá aí, olha Essa inchada pra você ganhar o seu dinheiro E aí E aí Inscreva-se